Música Meu pai não tinha educação Ainda me lembro era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis ver no chão Com as mãos levantadas do céu E me morando perdão Chorei em meu quarto Sem boa sorte Com a mão no meu ombro Excelente morte Se marquem Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Deis dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Mas não botava nenhum pé na escola Não me lembrava disso a toda hora E por um dia que o sol sair Eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar fé Eu queria fugir Mas o que eu estiver Eu sei Muito bem o que ele quis dizer Meu pai eu me lembro Não me deixe esquecer É esse marco A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino Eu sei De cor E então um dia Uma forte chuva veio E acabou com o trabalho De um ano inteiro E aos 13 anos de idade Eu sentia todo o peso do mundo Em minha costa Eu queria jogar Mas não tinha bom E trabalhava Feito um burro nos campos Só que a carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família Sempre, sempre, seguia a mesma trilha E toda a noite Minha mãe orava Deus Em nome da pobre Que eu roubava Dez anos passaram Terceiro, meus irmãos E os anjos levaram Minha mãe pela nossa Eu chorei Meu pai disse Vou lá só Colarou no meu ombro E seu leito de moda E se margem Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Uma vida A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino Eu sei De cor A vida é pra valer A vida é pra valer A vida é pra valer E não vai adiantar E não vai adiantar A vida é pra valer E não vai adiantar E não vai adiantar A vida é pra valer Em que fazer valer Legenda Adriana Zanotto